Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte que vai estar aí no canal. Eu estou aqui com o meu modelo Matheus, olha como ele é simpático e bonito. Olha lá na câmera. Beleza Matheus? Olha, observa o corte dele. Ele penteou o cabelo para trás, só que fica um pouco arrepiado. Eu vou cortar ele todo para trás, vou tirar um pouco aqui na lateral e vou fazer um penteado para ele trabalhar o cabelo para os lados, assim, pentear para os lados, tá bom? Se vocês observarem o formato do rosto do Matheus, dá uma olhada aí no formato do rosto. Observa que é bem retangular, olha como tem uma linha reta na lateral e uma linha reta na parte superior. Vamos trabalhar uma linha arredondada para dar uma harmonia mais no rosto dele. Ele está com o cabelo um pouquinho arredondado aqui na parte superior. Eu vou trabalhar uma linha ao contrário da nascente do cabelo do Matheus, tá bom? Então vamos lá. Eu vou trabalhar com a máquina três dos lados, depois eu passo a dois. E não esquece aí, se vocês gostaram, vocês compartilham o vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ativa aí o sininho para vocês receberem todo o nosso material e segue a vinheta, beleza? Beleza? Ó, o primeiro pente é o três. Eu vou trabalhar. Faz assim. Eu vou subir bem esse três. Depois eu vou passar a dois na parte inferior. Eu estou trabalhando o primeiro ponto e o segundo ponto, que é a lateral. Primeiro ponto é a nuca. Segundo ponto é a lateral da nuca aqui, ó. Agora eu vou no terceiro ponto. Para a lateral direita. Na nuca. A criança tem que ser mais rápida. Levanta assim a cabeça. Ele não se incomodar. Senão, daqui a pouco ele começa a incomodar os cabelinhos. Aí ele não para mais. Apesar que esse aqui é bem tranquilo. Olha, trabalhei com a máquina usando o pente três, a lateral. Eu gosto de trabalhar muito esses cortes na tesoura. Para ficar mais bem acabadinho. Vou mostrar uma técnica muito interessante aqui para vocês. Eu acredito que é a dúvida de muitos barbeiros, muitos cabeleireiros. Levanta assim a cabeça. Fica assim. Olha para cima. Um pouquinho mais. Isso. Assim. Ó, a forma de cortar é um pouquinho diferente do corte anterior que nós postamos aí no canal. O corte parece, só que a forma de cortar é um pouquinho diferente. Vamos lá. Observa nos outros vídeos que eu trabalho o ponto quatro, penteando sempre o cabelo para trás, assim. Agora eu vou trabalhar o ponto quatro. Ó, tirei. Vou tirar. Ó, o primeiro ponto. Cortar. Observa no final. Quando chegar no topo. Ó, eu vou seguir na mecha guia. Ângulo de noventa graus. Assim. Fica retinho assim. Pronto. Cheguei no topo. Agora eu vou pentear esse cabelo para baixo, porque eu quero ele de lado. Eu vou jogando para frente, ó. Para frente. Porque como eu quero ele de lado, eu vou cortando para trás e vou penteando para frente. Quando o cliente tem o cabelo para trás, você vai cortando e jogando sempre para trás. Olha lá, ó. Olha na câmera ali. Isso. Trabalhei o quarto ponto. Agora eu vou trabalhar o quinto, ó. Observa. Eu estou penteando para trás. Aí depois eu vou jogar para frente. Ó. Chegou no topo. Eu jogo para frente. Agora o sexto ponto. Ó. Cortando. Mexe a guia até o topo. Jogando o cabelo para trás. Ó. Aqui. Chegou no topo. Para. E joga a mecha para frente. Entendeu? Agora eu vou trabalhar o sétimo ponto. Assim, ó. Mais assim. Sétimo ponto. Lado esquerdo aqui. Isso aí. Fazendo a conexão aqui, ó. Da parte inferior com a superior. Que é o sétimo ponto. Beleza. Agora eu vou trabalhar o oitavo ponto. O oitavo ponto eu sempre trabalho de trás para frente. Que é fazendo essa conexão da lateral. Assim. Um pouquinho mais em cima. Eu vou encaixando as mechas. No oitavo ponto e no sétimo ponto. Trabalhei. O oitavo. Agora eu vou trabalhar o nono. Hum. Que é onde eu faço a conexão da parte superior com a inferior. Nessa parte de trás aqui. Onde eu não cortei. Fica assim retinho. Vou pegar a mecha aqui para vocês verem. Olha lá. Está vendo aqui, ó. A diferença. Eu vou fazendo a curva. Seguindo a curva da cabeça do cliente. Olha. 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 Isso aí. Beleza. Trabalhei. Até o nono ponto. Eu quero que vocês observam aqui, ó. Que o cabelo está marcado. Onde eu trabalhei o oitavo ponto. Agora eu vou tirar essa marca com a tesoura desfiadeira. Que é essa tesoura dentadinha aqui, ó. Como muita gente fala. Está vendo? Observa assim, ó. Fica retinho assim. Agora eu vou tirar essa marquinha. Olha como vai tirando. Vai sumindo a marca. Está vendo aqui, ó. Olha desse lado. Está vendo a marca? Eu vou tirar ela agora. Olha como vai se encaixando. Viu? Continuação. Essa tesoura é muito importante. Para tirar essas marcas. Isso assim, ó. Fica assim. Criança mexe mesmo. Tem que ficar controlando a cabeça da criança. E aí você vai arrumando, ó. Arrumando. Vai tirando a marca. Agora do outro lado. Observe que está marcado desse lado também, ó. Onde eu passei a maquininha. Aí eu vou com a tesoura. Tesoura desfiadeira que é... Muita gente chama de tesoura dentada. Assim, ó. Fica assim. Mais para cá. Mais para cá. Ó. E aí eu vou tirando a marquinha. Olha como já está mudando a expressão. Do garoto. Agora aqui atrás, ó. Deixa eu tirar aqui atrás. Olha que legal. Abaixa assim, né? Viu? Agora eu vou trabalhar a franja. Vamos ver como está a franja. Uhum. Vou limpar o cliente aqui. Aí. 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 Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui como cortar a franja. Porque eu não gosto de cortar a franja reta, não. Para não ficar marcado. Eu vou desfiar ela. É... Vou usar o ângulo de 45 graus. Levanta assim um pouquinho só. Para cortar essa franja, tá bom? Antes de tudo isso, vocês perceberam que aqui é um espaço novo? Eu falei da cadeira, que a cadeira é antiga. Eu estou reformando a cadeira, ó. Pode observar aqui. Logo, 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 ela vai ficar maravilhosa. Essa cadeira tem quase 100 anos. O espaço é novo. A iluminação está bem melhor. Agora eu vou mostrar para vocês essa técnica aqui de cortar a franja. Levanta. Olha só. Agora eu vou mostrar para vocês como cortar a franja. Eu não vou cortar ela reta, não. Vou dar uma desfiada para mudar essa frente aqui, ó. Para não ficar muito reta. Vou deixar uma franjinha bem desfiadinha. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixe aí nos comentários. Eu gostei da franja ou eu não gostei da franja. Ou gostei do espaço novo. Alguma coisa. Escreve aí, tá bom? Deixe aqui nos comentários. Vamos lá. Ó, eu vou pinçar a franja. E vou cortar só as pontas. Ó, pincei. Vou pinçar de novo. Assim. Olha só. Assim. Eu não posso cortar essa franja reta. Ó. Eu vou pinçando ela. E vou cortando mais ou menos no ângulo de 45 graus superior. Assim, ó. Olha para cá. Olha para cá. Olha para cá. Isso. Mais, mais. Levanta, levanta. Isso. Só falta só um pouquinho desse lado. Isso aí, ó. Para a franja não ficar aquela franja reta. Aí eu vou levantando a franja e vou cortando. Aí tira só alguns fiozinhos que passou aqui, ó. Olha como está ficando bonita a franjinha dele. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Olha aqui, ó. Levanta assim a cabecinha. Assim. Isso aí, ó. Para a franja não ficar muito reta. Aí é só colocar de ladinho. Olha como o garoto está ficando bonito. Levanta mais a cabecinha. Olha só. Isso aí. Olha que bonito. Que lindo que ele ficou. Agora fazer o acabamento. Beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Aqui está o resultado. Você sabe que criança não é fácil, né? Ele mexeu pra caramba e eu consegui fazer o corte. Olha como ele ficou lindo. Deixa eu tirar só um pouquinho só, ó, que lindo. Deixa eu colocar a máscara. Dá um sorriso lá, ó, pra câmera. Ih! Isso aí, Matheus. É isso aí, pessoal. Gostaram? Não esquece aí de compartilhar o vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa aí o sininho pra receber nosso material. E até o próximo vídeo, beleza? Um abraço a todos. Até mais. Dá foto.